Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria Eu era todinho seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue a letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando nos meus olhos, que saiu perdendo Nem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria Eu era todinho seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava nos seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue a letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando nos meus olhos, que saiu perdendo Quero ver confessar, olhando nos meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingue a letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando nos meus olhos, que saiu perdendo Todo boteco bebendo Bebo, mas não gosto de beber Gosto só de amar você Mas você já não me ama Já fiz promessa, já fiz de tudo pra tentar te esquecer Deixa a cara só pensando em você Mas não tem jeito não Para com essa, de querer machucar meu coração Dou minha vida pra viver na sua vida Minha vida sem você É só solidão Passo o tempo, quanto mais eu bebo Eu quero beber Estou na rua da amargura Pensando em você Eu te peço, volte Garçom, me dá a conta Pois passei da conta Agora eu vou parar Por ela eu não vou me embriagar Por ela eu não vou mais chorar Bebo, mas não gosto de beber Bebo só pra esquecer Este alguém que não me ama Bebo, mas não gosto de beber Gosto só de amar você Mas você já não me ama Passa o tempo, quanto mais eu bebo Eu quero beber Estou na rua da amargura Pensando em você Eu te peço, volte Garçom, me dá a conta Pois passei da conta Agora eu vou parar Por ela eu não vou me embriagar Por ela eu não vou mais chorar Bebo, mas não gosto de beber Bebo só pra esquecer Este alguém que não me ama Bebo, mas não gosto de beber Gosto só de amar você Mas você já não me ama Bebo, mas não gosto de beber Bebo só pra esquecer Este alguém que não me ama Bebo, mas não gosto de beber Gosto só de amar você Mas você já não me ama Bebo, mas não gosto de beber Bebo, mas não gosto de beber Tô na mesa do bar Tô descontrolado Hoje eu durmo fora Cruzei com o carro da minha ex Agora O sinal fechou, ela não quis parar Tô na mesa Tô na mesa do bar Já liguei restrito, ela não me atende Hoje eu tô confuso, hoje eu tô carente Hoje faz dois anos Hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corna e não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha e vem aqui e me vê Tô na mesa do bar Tô descontrolado Hoje eu durmo fora Cruzei com o carro da minha ex Agora O sinal fechou, ela não quis parar Tô na mesa Tô na mesa do bar Já liguei restrito, ela não me atende Hoje eu tô confuso, hoje eu tô carente Hoje faz dois anos, hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casado, hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corna e não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha e vem aqui e me vê Porque largou de mim Eu jurei amor por sua vida inteira Tô amordaçado, louco na coleira Hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corna e não atender Fala disfarçado, tenta convencer Dá uma fugidinha e vem aqui e me vê Suave prazer Isso que é paixão Quem de nós dois que vai voltar atrás Pedir perdão Precisamos sentar e discutir a nossa relação Será que tudo que passamos juntos não valeu? Apesar dessa distância o meu amor ainda é seu Por que não olha dentro dos meus olhos e me fala de uma vez Será que eu tô fazendo falta pra você? Eu sei que a verdade dói, mas eu preciso saber Me diga sim ou diga não Mas jogue limpo com meu coração Será que eu tô fazendo falta pra você? Eu sei que a verdade dói, mas eu preciso saber Se você me disser que sim Prometo dedicar a minha vida inteira só pra ti Será que tudo que passamos juntos não valeu? Apesar dessa distância o meu amor ainda é seu Por que não olha dentro dos meus olhos e me fala de uma vez? Será que eu tô fazendo falta pra você? Eu sei que a verdade dói, mas eu preciso saber Me diga sim ou diga não Mas jogue limpo com meu coração Será que eu tô fazendo falta pra você? Eu sei que a verdade dói, mas eu preciso saber Se você me disser que sim Prometo dedicar a minha vida toda só pra ti Suave prazer Isso que é paixão E o telefone pra contato é 075-8164-4728-8130 0475 Você me deixou Falei de amor Mas você não queria Nem saber Só me diz aonde você está Eu vou te encontrar Só pra te dizer Quanto eu amo você Já bebi demais Já corri atrás Mas não encontrei Um novo amor Agora eu estou Nessa sofrência Chorando, chorando e bebendo Assim nenhum homem aguenta É da sofrência É da sofrência Você me deixou Você me deixou Falei de amor Mas você não quis Nem saber Só me diz aonde você está Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Só pra te dizer O quanto eu amo você Já bebi demais Já bebi demais Já corri atrás Já corri atrás Mas não encontrei Um novo amor Agora eu estou Nessa sofrência Nessa sofrência Chorando, chorando e bebendo Assim nenhum homem aguenta É da sofrência É da sofrência É da sofrência Dentro desse carro Vou fazendo planos Voando alto Nesta madrugada fria Voltando uns segundos Pra voltar pra casa E rever de novo A minha amada Vejo o sorriso dela No retrovisor Nos lábios O batom vermelho Que me beijou O sol vai nascendo Está amanhecendo Eu quase chegando Pra ver meu amor A mil por hora Vou cortando o vento A curva é fechada Bate coração A chuva cartiga Mas não intimida Em pensamento Faço oração A mil por hora Voltando pra casa Desço o pé no acelerador Sei que ela me espera De banho tomado Vestido colado Perfume de flor A mil por hora Eu vou voltar pra casa Dentro desse carro Vou fazendo planos Voando alto Nesta madrugada fria Voltando uns segundos Pra voltar pra casa E rever de novo A minha amada Vejo o sorriso dela No retrovisor Nos lábios O batom vermelho Que me beijou O sol vai nascendo Está amanhecendo Tô quase chegando Pra ver meu amor A mil por hora Vou cortando o vento A curva é fechada Bate coração A chuva cartiga Mas não intimida Em pensamento Faço oração A mil por hora Voltando pra casa Desço o pé no acelerador Sei que ela me espera De banho tomado Vestido colado Perfume de flor A mil por hora Vou cortando o vento A curva é fechada Bate coração A chuva cartiga Mas não intimida Em pensamento Faço oração A mil por hora Voltando pra casa Desço o pé no acelerador Sei que ela me espera De banho tomado Vestido colado Perfume de flor A mil por hora Eu vou voltar pra casa Ela me chamou hoje pra conversar Dizendo que ia embora Pra não mais voltar Disse que nada é como antes Que o encanto acabou Na cama é só briga E só discussão Botei o fogo ardente A chama da paixão Qual dos dois agiu errado? Vamos tentar consertar Eu admito que errei Não dei valor Como deveria dar Falei palavras absurdas Pra te magoar Mas foi da boca pra fora Desculpa Meu amor Tava dormindo Só agora Que acordei Sei que é tarde Pra tentar Reconciliar Tem outro Tem outro em meu lugar Mas duvido que ele Vai te amar Mais do que eu Eu pago pra ver Se alguém nesse mundo Te fará feliz Como eu te fiz Como eu te fiz Ela me chamou hoje pra conversar Dizendo que iria embora Pra não mais voltar Disse que nada é como antes Que o encanto acabou Na cama é só briga E só discussão Não tem o fogo ardente A chama da paixão Qual dos dois agiu errado? Vamos tentar consertar Eu admito Eu admito que errei Não dei valor Como deveria dar Falei palavras absurdas Pra te machucar Mas foi da boca pra fora Desculpa Meu amor Tava dormindo Só agora Que acordei Sei que é tarde Pra tentar Reconciliar Tem outro Tem outro em meu lugar Mas duvido que ele Vai te amar Mais do que eu Eu pago pra ver Se alguém nesse mundo Te fará feliz Como eu te fiz Como eu te fiz Como eu te fiz Mas duvido que ele Vai te amar Mais do que eu Eu pago pra ver Se alguém nesse mundo Te fará feliz Como eu te fiz Como eu te fiz Como eu te fiz Como eu te fiz Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho O caminho que me leva Você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar De mim Diz pra mim Sobre você Sobre você Diz pra mim De onde estou Diz pra mim Do fim O que eu já sei 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 A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco O que eu já sei 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 Tá difícil Tá difícil te esquecer Eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que não posso saber Que o outro dorme do seu lado Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que não posso saber Que o outro dorme do seu lado E o outro dorme Alô, baiano dos teclados Aquele abraço, meu filho Você é um raio de luz Você é um raio de luz Caindo das estrelas Encantou meus olhos Com sua linda beleza Mas com seu jeito carente Me deixou apaixonado Eu mataria seus desejos Sempre ficava ao seu lado Você é mesmo Você é um encanto Difícil de acreditar Mas deixou meus pensamentos Faltar e voando no ar Ai se você soubesse O quanto eu sinto por ti Eu lhe amaria pra sempre Nós dois iríamos ser feliz Oh, 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 oh Vou amar você assim Oh, 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 oh Amor eterno é assim Você é um raio de luz Caindo das estrelas Encantou meus olhos Com sua linda beleza Mas com seu jeito carente Me deixou apaixonado Eu mataria seus desejos Sempre ficava ao seu lado Você é mesmo um encanto Difícil de acreditar Mas deixou meus pensamentos Faltar e voando no ar Ai se você soubesse O quanto eu sinto por ti Eu lhe amaria pra sempre Nós dois iríamos ser feliz Oh, 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 oh Vou amar você assim Oh, 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 oh Amor eterno é assim Eu lhe amarei Eu lhe amarei Eu lhe amarei Tchau, tchau. Que burrice você fez, destruiu nossos trânsitos, em troca de uma noite no motel, e esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Vai some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Que burrice você fez, destruiu nossos trânsitos. Em troca de uma noite no motel, e esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. Agora some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Agora some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Te amei, fui sincero, te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso. Esse tal de amor dói, esse tal de amor dói. Lágrimas do meu coração, suave prazer. De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem. Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta. Era lindo, era belo, todo o céu era perto, por causa desse amor. O caminho era certo, sem curvas felizes, foi bem assim. Mas como o trem, sim, foi pra sempre. E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói. Machuca, chora o soco feito louco. E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói. Lágrimas do meu coração. De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem. Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta. Era lindo, era lindo, era belo, todo o céu era perto, por causa desse amor. O caminho era certo, sem curvas felizes. Foi bem assim. Mas como o trem, sim, foi pra sempre. E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói. Lágrimas do meu coração. E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói. Lágrimas do meu coração. E esse tal de amor dói. Preciso de alguém Pra somar e não subtrair Pra multiplicar e poder dividir Esse amor que guardo no meu coração Preciso encontrar A minha metade na medida exata Pra não dar espaço a solidão que mata Quero ser teu beijo que me tirou a Solém a queimada Que quando o vento bate leva cinza embora Na solidão da mata suave que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sua água de rio Que corre entre as pedras procurando o mar Sol na escuridão buscando seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procuro e não vejo Onde está esse amor que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Vou ler a queimada Que quando o vento bate leva cinza embora Na solidão da mata suave que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sua água de rio Que corre entre as pedras procurando o mar Sol na escuridão buscando seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procuro e não vejo Onde está esse amor que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Esse amor que procuro e não vejo Onde está? Onde está? Onde está? Esse amor que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Se inscreva no canal. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não me entrego a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, estou sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor vai ter que me procurar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não me entrego a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, estou sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor vai ter que me procurar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra chorar eu choro. Se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto, ela já sabe como é. Esse é meu único aviso, se ela quis ficar contigo. Faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Isso é meu único aviso, se ela quis ficar contigo. Faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triste, foi por um triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triste, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Homem também chora, homem também sofre de amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais amava me deixou? Eu sei que te enganei, me perdoa amor. Tô sozinho, sem carinho, sem ninguém pra poder me abraçar. Tá doendo, tô sofrendo, me dê uma chance pra recomeçar. Homem também chora, homem também sofre de amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais adoro me deixou? O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais amava me deixou? Volte amor. Eu sei que te enganei, me perdoa amor. Hoje vivo arrependido, sem amar por não te dar valor. Eu sei que fui errado e só te magoar. Mas a vida me mostrou, me ensinou que sem você não dá. Tô sozinho, sem carinho, sem ninguém pra poder me abraçar. Tá doendo, tô sofrendo, me dê uma chance pra recomeçar. Todo homem chora, todo homem sofre de amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais adoro me deixou? Todo homem chora, todo homem sofre de amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais amava me deixou? Volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu mais adoro me deixou? Lindo o sonho que a gente viveu, faziam parte de uma verdade. Em outros braços, você se escondeu. Fiquei perdido, brigando com a saudade. Eu até já me esqueci, que ainda posso amar. Quando eu saio por aí, só sei te procurar. Seu calor ficou na minha pele e não quer sair. Da armadilha de uma paixão, não dá pra fugir. Oh não, pega esse telefone e me liga. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. O meu coração está num beco sem saída. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. Eu até já me esqueci, que ainda posso amar. Quando eu saio por aí, só sei te procurar. Seu calor ficou na minha pele e não quer sair. Da armadilha de uma paixão, não dá pra fugir. Oh não, pega esse telefone e me liga. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. O meu coração está num beco sem saída. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. O meu coração está num beco sem saída. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. Eu agradeço,居 팀 gostaria com a minha vida. Oh não, eu não me disse para a minha vida. Volta pra minha vida, volta pra minha vida. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Oh meu coração está num beco sem, nossa Россimo. Legenda Adriana Zanotto